O 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 Por isso é que Arturo verá quando me bebe por via E eu com muita cautela Sempre se repetia E ao fazer a canção, grande orgulho sentiria Por o que eu digo agora E meu verso é garantia Também Arnoldo I com sua palavra confia Que ele se era a don Arturo Que bem se o merecia Em sua finca a la guanicha brindando-lhe melodia E ponerle o coração cantar de noite e de dia E regalarle esta cinta para que sienta alegria Tener muita relação aí em sua terra bravia E sentirme falconiano de coração e de cria Tus filhos estão felizes e que eu não o estaria Arturo, Jorge e Ricardo, José te acompanharia Os quatro gozan ao ver e brindam com tua valia Com tua coleada certera que até o toro pitaria Também tu linda senhora ansiosa te esperaria Se lhe mira emocionada toda llena de alegria Eu me despido, meu amigo, a tua finca chegaria Para brindar-te campeão, bem, tu te o merecias Para brindar-te campeão, bem, tu te o mereces Plateiro no ponto